E aí, Hugo Henrique, tudo bem? Oi, Emily! Tudo jóia? Que prazer te receber aqui no programa. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui, viu? Tu é tão novinho, tem esse voceirão. Eu quero começar falando sobre isso. Tu só tem 16 anos, né? 16. Mas foi com 12 que tu compôs uma das minhas músicas favoritas. E quando eu descobri isso, eu falei, não é possível que ele tenha escrito ela com 12 anos. Que é perto de você, de Marília Mendonça. Como que foi isso? Como que isso saiu da tua mente? Me explica. Sempre foi um hábito meu escrever coisas. Tudo que eu vi e vinha na minha cabeça desde os meus 7 anos de idade. Já gostava demais de escrever, só que isso nunca tinha virado música, né? Nunca tinha colocado na melodia e mostrado isso pra ninguém. Era meio que um segredo meu, né? E aí, foi com 9 anos de idade, comecei a fazer minhas primeiras músicas. Inclusive, minha primeira música, Coração, foi a primeira que eu escrevi. E aí, com 12 anos de idade, tive o prazer de ter minha primeira música gravada pela Marília Mendonça. O pessoal sempre me pergunta, né? Rapaz, você nem tomou chifre ainda, né? Pra estar escrevendo essas coisas. Mas tudo vem de uma forma muito natural, assim, sabe? As coisas, as ideias vêm surgindo, assim. Você vai escrevendo, é coisa de Deus mesmo. Não, a gente já vai falar mais sobre isso, mas tu canta um pouquinho de perto de você pra nós? Na hora! E eu que já me acostumei também É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente Mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar E não se abre mais É surreal! Esquece! Eu tava me arrepiando inteira Eu vim gritando Essa música, eu juro por Deus Eu vim gritando essa música No carro agora Vindo pra te entrevistar Eu tô muito chocada Que legal! Fico muito feliz em saber disso E um dos melhores amigos Que é o meu videomaker Um dia antes De eu descobrir Que eu ia te entrevistar Ele falou assim Amiga, eu tenho que te mostrar Um guri novinho Que canta Amarilha De uma forma assim, ó Surreal! Eu fico toda arrepiada A vontade de chorar Vendo o guri cantar Eu, tá, deixa eu ver E era tu! Que massa! Que legal! E no dia seguinte O meu diretor Como é o nome dele? É o Ícaro, ele tá ali, ó Aí, ó É nóis, Ícaro Brigadão, mano Tamo junto E tudo começou na tua carreira No Raul Gil, né? Tu bem pequenininho Lá encantando e cantando Conta um pouco Dessa história pra gente Comecei Foi um pontapé assim Inicial, né? O programa do Raul Gil Na minha vida Eu nunca tinha aparecido Em nenhum programa De rede nacional Foi através desse programa Que muitas pessoas Passaram a conhecer O Hugo Henrique, né? O meu trabalho Foi lá que eu pude mostrar A minha identidade no programa Foi realmente Muito bacana participar E o Cristiano Araújo Foi um baita De um padrinho pra ti Tu participou do DVD dele Como foi essa experiência pra ti? Foi inclusive no programa do Raul Que eu conheci o Cristiano, né? Toda semana A gente tinha que escolher Uma música pra gente Tá levando Pra tá cantando no programa E na época, assim O Cristiano não era Tão estourado A nível nacional Mas eu já era muito fã Das músicas dele Cantava, escutava E ele tinha acabado De lançar na época Recentemente A música Efeitos, né? Que é uma baita De uma música Eu cantava demais E a gente decidiu Levar essa música Pra cantar no programa E aí sempre Que eu ia cantar Uma música de um artista Os meus pais pegavam Arrumavam um jeito De pegar o telefone Do escritório Do artista E ligavam pra falar Meu filho vai tá cantando A música aí e tal Meu pai e minha mãe ligavam, né? Só que nenhum escritório Assim nunca deu moral Nunca deu nenhum retorno Pra gente, né? E aí nesse dia A gente conseguiu falar Com o pessoal lá Do escritório Eles realmente assistiram, né? O Cristiano realmente Parou o tempo dele pra ver Tanto que Assim que eu saí do programa Assim, o Cristiano pegou E retornou a ligação E falou Alguém tá aí Quero falar com ele Aí eu peguei o telefone E ele falou pra mim Muito obrigado Por você ter cantado minha música Eu fiquei muito feliz Eu nem acreditei Não falei, rapaz É você mesmo que tá falando Meu Deus Prova Fiquei todo tímido No telefone Mas foi muito bom, sabe? Ele retornar pra mim Essa ligação Fiquei muito feliz E foi tão bom Que na semana seguinte O programa pediu Pra voltar pra cantar Essa música E organizou uma surpresa, né? Eu era muito fã dele Sou muito fã dele, né? Nessa segunda vez Que eu fui cantar Ele apareceu O programa todo Organizou uma surpresa E foi lá que a gente se conheceu Que lindo Vamos cantar um pouquinho De efeitos, então? Vamos! Seus efeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim E os efeitos do teu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me curou Me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Eu não sei mais O que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Aí sim Não, e a Marília Gostou tanto da tua composição Que ela gravou mais uma, né? Gravou, gravou Um ano ou dois anos depois Ela gravou a música Ausência Que é a composição minha Do meu irmão Felipe Que tá aí Ai, que legal E do Juliano Tchula Composição de Nós Três Inclusive foi através Do Juliano Tchula, né? Que ele mostrou Minhas músicas pra Marília, né? Então essa é a composição De Nós Três Qual foi a história Por trás dessa música? Eles conseguiram Colocar muito deles ali Ou veio tudo na tua cabeça Igual é normalmente? Olha, essa música Foi a primeira vez Que a gente sentou junto Pra compor Eu, meu irmão e o Tchula, né? Logo de cara Já saiu essa música, assim Essa música saiu em 10 minutos Jesus Muito rápido, assim Eu lembro que Eu e o Felipe A gente tinha puxado a melodia Assim, né? E aí o Tchula Fera Demais na Letra Já veio também As ideias foram Se cumprimentando E Menos de 10 minutos Saiu a ausência Foi coisa de doida Essa aí Vamos de ausência também? Bora! Sei bem O que te faz bem Eu sei Mas tudo eu já tentei Não faltou Coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amém Amém sozinho Mas por dois Me confoco Me é que agora e não Depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Comer a ausência vasta Segurei cantar muito Ela tá jogada Obrigada Tava muito certo Tem também Dilcinho Que gravou a composição tua A Hora de Voltar Essa música Eu já tinha gravado ela antes Ela é composição minha E do Ciro Neto também E eu já tinha gravado um videoclipe dela antes Dilcinho através desse videoclipe Gostou da música Escutou Vem atrás de mim Atrás da música Falando que tinha gostado muito E aí ele acabou gravando No último projeto dele O nome da música Que ele gravou A Hora de Voltar Ficou linda demais na voz Ele colocou um pagodinho Tudo que coloca pagode Fica bom né Tu imaginava que tu ia Escrever uma música de pagode Que ele ia conseguir Colocar no pagode Essa música Nunca Eu não imaginava Não imaginava Tanto que foi igual Com a ausência né A gente manda as músicas assim A gente nunca manda só uma né Manda mais ali Que a gente acha Que o artista possa gostar E sempre é uma surpresa diferente né A ausência foi assim Uma das últimas Uma das últimas Que eu achei Que a Marília ia gostar E foi a que ela pegou E o Dilcinho também Não esperava Que ele ia gostar dessa música Que ele ia pegar Colocar no pagode Ele pegou E acabou dando muito certo né E a ausência Foi pro norte também Vários cantores Botando no piseiro a ausência Eu escutei muito Sim, sim Demais Muito também Mas vamos dar No pagode do Dilcinho também Bora Bora demais No canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som Nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembranças suas De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá fotando néctar nessa flor Sem um beija-flor E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Caramba, eu confesso que eu não conhecia essa música Não conhecia? Que música perfeita Ah, que bom que você gostou Curtiu? Muito Que bom que você gostou Que bom, fico feliz Eu vou pegar a gravação aqui Diretor, tu já separa pra mim Então quando você saiu daqui Você coloca lá então Escuta E tu tá com um novo projeto né Com nada mais, nada menos Que Jorge e Matheus Eu recebi um presente no camarim Que foi o short jeans O short jeans Eu amei o presente Você gostou? Amei Ah, que legal que você gostou E eu quero que tu me fale sobre esse projeto Como que surgiu a ideia de cantar com os Jorge Como que ele aceitou esse convite Como que foi pra ti Falando do convite né Sempre pra mim Você tá doido Sempre fui muito fã do Jorge assim E sempre tive ele como referência A gente gravou o DVD no comecinho de 2020 Um pouquinho antes da pandemia né Aí em 2019 No final de 2019 Marcos e Bellucci Estavam gravando o DVD deles Aqui em São Paulo né Estava lá, eu estava lá Você estava lá também né Eu apresentei o DVD E aí Jorge e Matheus Estavam lá fazendo participação né Estava eu, o Felipe, meu irmão e o Leco A gente falou Cara, essa é a oportunidade perfeita Pra gente conseguir falar com o Jorge né Pra gente fazer o convite pra ele Pra ele participar enfim E aí na hora que o Jorge Estava descendo assim O Jorge e o Matheus Mirei assim Falei, eu preciso falar um minuto com você Cinco minutos aqui Fazer um convite E aí o Jorge viu E assim, foi muita gente boa Pediu pra subir em cima Daquela cerca E a gente foi lá no camarim E aí lá eu fiz o convite pra ele Falei, Jorge É o seguinte A gente tá com um projeto De gravar um DVD Daqui uns quatro meses Faltavam uns quatro meses né Pra gente gravar Não esperava assim Que ele ia topar na hora Mas na hora ele já falou Nossa, gravo demais Vai ser um prazer e tal Foi muito gentil Foi muita gente boa Ter uma gratidão assim Eterna pelo Jorge Participado Foi muito legal Sabe da parte dele assim Foi lá em Uberlândia O DVD foi gravado em Uberlândia Teve a produção do Juninho Mello Do Sheba Foi um projeto muito lindo Vamos dar um trechinho dela? Bora, bora sim Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu Acabou de tocar A campainha de casa Você me deu um mal Do que não fazer Deixa que eu faço ela Feliz por você Deixa que tá fácil Eu ser melhor que você Você foi doença Você foi doença E eu fui a cura Seguis todo mundo Eu foquei só em uma Brigava com ela Pela roupa puta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembra daqueles short jeans Que você implicava em mandar Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daqueles short jeans Que você implicava em mandar Ela tirava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença E eu fui a cura Seguis todo mundo Eu foquei só em uma Brigava com ela Pela roupa puta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembra daqueles short jeans Que você implicava em mandar Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daqueles short jeans Que você implicava em mandar Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Nossa! Esse aqui é o presente Que a gente trouxe Deixa eu mostrar aqui Que é o kit aqui ó Que é o short jeans É o short jeans Na verdade é uma bolsa jeans Eu vou abrir aqui pra mostrar Ó, e tem uma bolsa jeans Tem o boné jeans Tem uma máscara jeans Tem também o nosso CD O nosso DVD Que a gente só lançou A primeira música né A short jeans Mas a gente vai lançar as outras Muito em breve O DVD tá pronto já Tem a bolsa jeans Que eu vou usar Vou vir aqui ó Pode usar viu Vou tá sempre aqui no estúdio Com ela que é linda A ideia foi top viu Foi muito boa a ideia Porque pra você saber O tamanho de todo mundo Pra mandar o short jeans em si Seria difícil Muito difícil Mas a bolsa né Que todo mundo usa A máscara jeans A máscara jeans E também aí dentro Também tem um boné jeans Tudo personalizado em jeans A ideia foi muito bacana A ideia foi muito bacana A gente tá fazendo isso Arrasaram Eu amei Ah que bom que você gostou Henrique muito obrigada Pela entrevista Obrigada por estar aqui Com a gente hoje Foi incrível Amei Foi um prazer Pode me chamar mais vezes viu Não e pessoal bora ouvir Short jeans hein Bora ouvir que a música Tá demais Põe aí em todas as plataformas digitais Bora ouvir Bora indicar pros amigos Pra família Que isso aí vai me ajudar muito viu Obrigada Eu que agradeço Muito obrigado Até a próxima